Por mais de 25 anos, um dos maiores mistérios de One Piece é sem dúvidas, os poderes de Shanks do Ruivo. Finalmente chegou o dia de chocar os mares, de virar o mundo de cabeça para baixo. Shanks finalmente mostrou seus níveis de haki e eles são absurdamente insanos. Pergunto pra você, quero saber tudo sobre os poderes de Shanks do Ruivo? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou o Wander Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem né? Olha no meu olho e diz que esse não foi o melhor capítulo. Não consegue né? Depois de 25 anos, finalmente temos um golpe nomeado de Shanks e é avassalador. Shanks, o obliterador. Que capítulo foi esse? Muita informação, muita coisa acontecendo e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas ideias. Porque eu esperei muito tempo por isso. Vocês sabem que eu sou um fã assíduo de Shanks e finalmente é a hora. Então, eu espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve. Agora, se você já é da pior geração, não quer acabar com o Kid, faz o que? Dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre o PC 1079. Então, vamos nessa meus amigos. A história de capa, ela parou os contos dos Mads e é um pedido feito por um fã. Então, ela não adiciona nada ao canon, não vou comentar nada sobre essa capa. Já o capítulo, ela começa com o flashback de York contando o seu plano. York percebeu que o governo mundial traiu ela e quer eliminá-la junto com toda a ilha. Mas York estava preparada e ordenou aos Serafins para matar todos, exceto ela, Stella Vegapunk e os agentes da Cypher Pool capturados do laboratório lá do subsolo. Após isso, York ordenou a S-Snake que primeiramente a transformasse em pedra e, um pouco mais tarde, retornasse ela ao normal. Parece que York também deu outras ordens a S-Snake sobre quais lugares do laboratório ela não deveria destruir. Vamos lá, galera. Isso aqui é muito legal porque confirma o que eu disse no vídeo do capítulo anterior sobre aquela cena lá da ponte. Em como York vira pedra e os outros acabam caindo da ponte, mas ela não. York realmente deu uma ordem para petrificar e desfazer o efeito logo na sequência. Vamos lá, meus amigos. É um tanto quanto estranho você pegar uma das vertentes aqui de Vegapunk, o homem mais inteligente do mundo, que acredita que o governo mundial vai permitir realmente que se torne um nobre mundial, ainda mais um traidor. Eu já sabia que o governo mundial não ia aceitar isso muito bem. A ficha caiu um pouquinho tarde para York. Mas ainda tem um plano, uma moeda de troca que certamente envolve Punk Records, Stella e, claro, os agentes da Cypher Pool. Vai tentar mais uma vez aqui negociar com o governo mundial. Já York contando seus planos, olha que legal. Confirma o que eu disse para vocês no vídeo do capítulo anterior sobre aquela cena específica da ponte. Em como York vira pedra facilmente, os outros caem da ponte, mas ela não. York realmente deu uma ordem para petrificar e desfazer o efeito na sequência. Quanto aos lugares que não devem ser destruídos, eu tenho dois lugares conhecidos aqui na cabeça. Punk Records e o lugar das memórias de Kuma, aonde a Bonnie se encontra. Ah, se você tiver dúvidas ainda de por que os serafins escutam York, mas não os outros Vegapunk. Porque todos os Vegapunks, galera, eles estão no mesmo nível hierárquico. Outros não puderam subscrever o pedido porque não estão no nível superior, beleza? Mas é fora da ilha que está o que importa. Porque podemos visualizar um dos navios do Barba Negra se aproximando da ilha de Egghead. Aqui, galera, eu tenho quase certeza que o Aokiji está chegando. Esse arco está com muitas referências. Obviamente a Shaboud, mas também ao Hara. Tem até uma repetição da aniquilação aqui que está a caminho, mas em uma escala maior. Tudo se repete, exceto que desta vez a Aokiji vai proteger os que escapam da marinha. Porém a sacada aqui também é S-Snake, que pode ser o motivo dessa chegada dos piratas do Barba Negra à ilha. Boa Hancock não foi capturada. E a Seraphine pode acabar sendo utilizada para os planos obscuros do Barba Negra de despetrificar alguém. A Aokiji versus Kizaru é uma realidade insana. Agora, imaginem se o Gorosei Saturno for raptado também para poder dar as ordens a S-Snake. Barba Negra pegando um Gorosei como refém. Meus amigos, aí é guerra total. Mas vamos ao que interessa. O ápice de One Piece. Não vou nem falar que é do capítulo. Yelmuth, Terra da Guerra. Kid está enfrentando os capitães da frota de Shanks, o Ruivo. Descobrimos que esses capitães de frota, eles são mais fracos do que os capitães de outros Yonkos. Eles só conseguiram sobreviver no novo mundo porque Shanks deu a todos eles sua bandeira para protegê-los. Isso é fantástico, galera. Só reforça aquela coisa de Shanks ser um protetor de tesouros, como sua espada Grifon já vem sugerindo. Vimos um pouco disso até nos capítulos anteriores das pessoas querendo pagar tributos pela sua proteção em Yelbuth. E os Shanks se recusando. E agora ver que a sua frota é feita inteiramente de capitães fracos, aumenta muito, muito o hype em torno do Ruivo e sua tripulação. Que conseguem proteger todas essas pessoas. Um fato curioso aqui é que a princesinha Pururu das Tremendeiras, ela parece ser do reino burguês que é a pátria do Cavendish. E isso já cria laços e conexões com a frota do Luffy. Os piratas do Ruivo estão perto da costa e conversam enquanto se aproximam da batalha. O Luke-Hoo diz ao seu capitão para não se preocupar que eles podem lidar com o Kid e seus piratas. Mas o Shanks diz para não subestimar os mais jovens. Ainda mais quando se tem uma fera aí com uma recompensa de 3 bilhões. Shanks pergunta a Hongo, um dos seus tripulantes, se há qualquer informação sobre as movimentações do Barba Negra. Hongo diz que só sabem que o Barba Negra deixou o Ratinozu, a ilha pirata. E o Shanks finaliza dizendo algo curioso. Que pensou que o Barba Negra iria aparecer no país de Oano. Mas não aconteceu. Isso é muito bom galera. Barba Negra foi para a ilha das Amazonas. E isso coloca uma bandeira negra mais uma vez sobre a cabeça de S. Snake. Porque o Shanks dizendo esta frase é como se ele nos dissesse que havia uma boa razão para o Barba Negra ir para o Oano. Mas acabou escolhendo o Boa Hancock. Eu acredito também que em Oano o Poliglife era a meta. Mas o que mais há em Oano? As frutas do Diabo, Decaidou e Big Mom. E claro, Pluton. Shanks rastreando os movimentos do Barba Negra e pensando que ele apareceria no país de Oano. Me faz acreditar que o Shanks estava lá apenas no caso dele aparecer. Ele não quer que ele tire vantagem das consequências dessas batalhas como aconteceu em Marineford. Shanks pede para ir a sopa e ver se os machucados dos Piratas Kids da Batalha de Oano já estão cicatrizados. antes de começar a batalha e sim, eles tomaram leite, cresceu o dente, está tudo bom. Isso é muito legal porque o Will também quer ter certeza que o Kid está 100% antes de se envolver. É como se ele estivesse tentando manter um campo de jogo mais equilibrado. Temos então, meus amigos, uma sequência eletrizante que faz qualquer um se arrepiar. Kid constrói um canhão elétrico enquanto o Shanks chega à praia. Os navios começam a ser puxados pelo magnetismo do canhão carregando. E então, Kid atira e destrói todos os navios da frota de Shanks, derrotando todos os seus capitães com um único ataque. Mas, na realidade, isto não aconteceu. O ataque de Kid foi uma visão do futuro do haki de observação super avançado de Shanks. Ben Beckman fala com Shanks, afirmando que ele deve ter visto um futuro bem ruim. E o Shanks confirma, realmente é um futuro excepcional. Uau! Shanks pode ver no futuro. Obviamente que todo mundo já acreditava nisso, mas é por isso que ele tem tanta influência com o governo mundial. Pois aqui sabemos que o Shanks só intervém quando os futuros que ele vê são muito catastróficos. E certamente, galera, explica por que ele entrou em Marineford e parou o Akainu. E isso só me faz pensar no que ele viu com o seu haki. E o Shanks fica muito irritado e sério com o conhecimento do enorme dano que o Kid causaria se ele permitisse esse ataque. Então, o Ruivo avança sozinho em direção ao navio dos piratas Kid e um pulo fenomenal. E os ataca com o poderoso Kamu Sari. A despedida divina em uma página dupla épica. O que dizer dessa cena, né, galera? Eu fiz um react ontem lendo ao vivo e eu me emocionei ao ver isso. É muito tempo esperando pra ver um golpe e o Shanks usar o mesmo ataque que Gold Roger usou contra Kozuki Oden. É, sem dúvidas, uma das coisas mais épicas que eu já vi em One Piece. 25 anos. Esse é o primeiro ataque nomeado de Shanks e ele é simplesmente devastador. Eu sempre tive, na minha mente, que o Shanks usaria esse movimento do Roger. Eu não sei explicar o porquê, mas pra mim já era uma coisa meio que canônica. Que era algo certo que iria acontecer. E ver isso realmente acontecendo me emocionou. Shanks usando seus poderes de forma clara é a coisa mais aguardada por qualquer fã. E mostra que Shanks é um deus no uso dos haki's avançados. Primeiro essa visão futura e agora um golpe inteiramente feito com revestimento de haki do rei. Só que a níveis imensuráveis. Ele obliterou todos os piratas Kid. Você pode ver que a maioria deles, inclusive, desmaiou pela aura conquistadora de Shanks e não pelo impacto do golpe. Kid fica inconsciente perto da morte. Killer tentou ajudá-lo a suportar o ataque. Cospe sangue e não consegue nem mesmo se mover. Kid e Killer foram derrotados em um único movimento. Os piratas do Kid pedem misericórdia ao Shanks entregando a ele todas as cópias dos road polyglyphes que eles possuem. Shanks não diz nada e pula pra longe deles. Porém, na costa, Dory e Broggy tem algo a dizer. Se mirarem suas armas para outros territórios, estejam preparados para terem o mesmo destino. Eles, então, usam o Hakoko, a nação guerreira, o mesmo ataque que vimos lá em Little Garden. E eles destroem completamente o navio Victoria Punk. Kid e toda a sua tripulação são dizimados. Eustace Capitão Kid, recompensa de 3 bilhões de berries e sua tripulação, foram completamente derrotados. Minha nossa! Vamos lá. Olha que referências legais aqui, galera. Temos as conclusões de muitas coisas que aconteceram no início da série. Eu sempre gostei de dizer pra vocês que o Shanks, ele é o Roger dessa era. O Luffy nunca disse que queria superar o Roger. Seu foco sempre foi ultrapassar o Ruivo. E agora isso é confirmado. Temos aqui alguém no nível do Rei Pirata. Uma outra coisa muito legal que liga Shanks representando o Roger é que o Garp nos conta que o Roger virava um verdadeiro demônio quando atacavam a sua tripulação. Eu, Shanks, também acabou recebendo esse mito sendo citado em torno dele. Mais ainda, capítulo 1. Voltem lá. Shanks diz. Você pode me insultar. Você pode até cuspir em mim. Eu vou rir de tudo isso. Mas se você machucar os meus amigos, eu não vou te perdoar. 1079. Capítulos depois, Kid aponta a arma para a frota dos amigos de Shanks. Essa é a faceta demoníaca do Ruivo. Kid encarou a despedida divina. Mais ainda, lembrem dessa frase aqui também. Alguns se tornam comida de dinossauro. Outros morrem de calor ou fome. Alguns morrem porque nos atacam. Mas todos eles morrem. Isso aqui é uma fala do Dory. Quase mil capítulos atrás. E eu amo essas conexões. Shanks passou de não subestime o crescimento da nova geração para dizimar um pirata de 3 bilhões em meros segundos. E com um único ouvimento. Mas pensem também que se ele se conter e relaxar, isto poderia significar que o Kid iria matar os seus amigos piratas. E ele fez o que era preciso ser feito para proteger os seus aliados. Agora, um hit apenas em Kid, eu acho absurdo demais. Eu confesso, tá? Porque o Shanks imediatamente apagou toda a sua tripulação. Faz parecer, sendo sincero, que o Kaido era bem tranquilo aí com as pessoas. Vale mencionar que o Kaido também deu um hit no Luffy em seu primeiro confronto. A diferença é que o Kaido joga o Luffy na prisão. Tenta quebrar sua vontade em uma última análise. É isso que leva a sua própria derrota. Ao dar o Luffy a oportunidade de obter algumas habilidades, ele voltou e venceu. Shanks simplesmente obliterou o Kid. Sem perguntas. Também não dá para comparar, galera. Luffy no início do ano com o Kid de agora. Porque o Kid passou por diversas lutas. Ele encarou os 3 e 1 calls. Derrotou o Big Mom. Ainda levou danos dessa luta. Porque tem um soco poderoso da mama acertando bem na sua cara. E ele está mais forte agora. O Shanks ignorou completamente isso. Então, o Luffy ainda não havia recebido seus buffs gigantes lá no primeiro One Hit. E esta é provavelmente a versão mais polida do Kid que vamos conseguir. E ele não teve qualquer chance. Kid, claro, foi pego de surpresa. Não dá para descontar isso. Ele estava focado completamente na sua Akuma no Mi. Não teve tempo de usar Haki de Armamento para se defender. Mas, mesmo que pudesse fazer, ele tem os 3 Hakis. E as suas habilidades de Haki são praticamente subdesenvolvidas. Se ele sobrevivesse a isso, é nisso que ele trabalharia, obviamente. E isto realmente o colocaria no topo da lista de poder se ele voltar ao jogo. Não há mais nada que ele possa fazer com o seu fruto a partir daqui. Somente Haki você conquista o mundo. E se você parar para pensar sobre isso, o Kid tem o potencial mais não realizado. Ele obteve uma recompensa muito alta com o Hakis do nível básico. Eu gosto de dizer que o Kid, ele é o Luffy sem mentor. Sem um Shanks para o inspirar ou sem um Ray Lee para o orientar. Kid não tem os domínios avançados de Haki que o Luffy tinha quando saiu do país do ano. Muito menos o truque de revestir Haki do Rei nos seus golpes. Por mais brutal que tenha sido, o one shot realmente acaba fazendo sentido. Kaido queria que as pessoas se juntassem a sua tripulação batendo neles. Shanks não tem tempo para isso. Shanks era um membro dos piratas Roger, lembra? Os piratas que exterminaram e mataram toda a antiga tripulação do squad. Antes deles se juntar ao Barba Branca. Os piratas em One Piece, eles são engraçados e excêntricos em sua maioria. Mas ainda são piratas que saqueiam e matam. Além disso, a equipe do Kid deixou mais vítimas civis do que qualquer outra tripulação da pior geração. Então Shanks aqui deu uma retribuição divina. Mostrou a Kid a mesma misericórdia que ele mostrou a todos os outros. Mas finalizando, eu deixo sim um adendo que tirar o Kid com apenas um golpe parece um pouquinho absurdo demais. Porque pode acabar fazendo parecer que Kaido e Big Mom são mais fracos em comparação com Shanks como Yonkou. Quando eu não acredito que isso seja verdade. Mas também é uma loucura galera que as bolhas do narrador aqui tenham quase exatamente as mesmas palavras que obtivemos quando o Luffy e a sua tripulação foram derrotados por Kuma lá em Shaboud. É um paralelo fantástico. Muito legal isso aqui. E mais paralelos também entre Shaboud e o arco de Egghead. Talvez o Kid agora tenha seu timeskip. Por que não? Não acho que ele morra. Afinal ele conhece Sal que deve intervir para os manter vivos em Elbeth. Eu acho que o Kid está fora da corrida para ser Rei Pirata. Mas ele deve voltar mais forte e se tornar relevante quem sabe na guerra final. Agora falando de Shanks. Sua visão futura claramente é muito avançada. O que levanta a questão de o quanto ele sabia quando o Luffy comeu a Akuma no Mi. E sacrificou o seu braço por ele também. Também coloca em perspectiva suas preocupações sobre o Barba Negra. Como ele foi capaz de cegar o Shanks e deixá-lo com uma cicatriz no rosto. Eu estou curioso para saber o quanto ele pode ver a frente no futuro também. Porque pensou que o Barba Negra se moveria para o ano. E isso soa um tanto quanto estranho. Sua visão do futuro está um passo acima. Na minha opinião, eu me emocionei vendo o golpe do Shanks nomeado com a Moçaria. Uma homenagem ao Roger. Mas a visão do futuro é a maior revelação desse capítulo aqui. Na minha opinião, tá? Porque isso ajuda a explicar, por exemplo, a retirada do Green Bull. Com certeza a monstruosa aura de Haki é assustadora. Mas a visão futura que avança os níveis de qualquer tipo de diferença de poder parece ser grandioso. Ainda mais quando você tem na sua frente o assassino de Haki, de observação. Tremam, meus amigos. Porque esse é o poder avassalador de Shanks ou Ruivo. Que capítulo, meus amigos? Eu li, eu reli, li de novo, li um bilhão de vezes. E ainda estou chocado com essas movimentações de Shanks ou Ruivo. Realmente uma apresentação de gala. Completamente inesperado. Ele tirar Kid da jogada com um único movimento. Até porque Oden se levantou muito bem depois de receber esse golpe do Roger também. Pode ser que a intensidade seja um pouco diferente. Mas realmente coloca o Shanks em um patamar nunca antes visto. E você? Quanto tempo você espera aí pelo Shanks mostrar os seus poderes? Coloca aí nos comentários. O que você achou também aí desse confronto contra o Kid? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! Fui!